E o sorteio mensal do mês de março, exclusivo para as pessoas que usarem o cupom SORTE no CSGO.net simplesmente serão 2 Alpi Medusas mais 5 pacas insanas. É só depositar no CSGO.net usando o cupom SORTE e preencher o formulário que o link está na descrição. Cada dólar depositado é uma chance para você ganhar o sorteio. Quanto mais você depositar, mais chance você tem de ganhar. Então participe agora mesmo do sorteio mensal de 2 Alpi Medusas mais 5 pacas nesse mês de março. Vou depositar aqui na conta do que venceu anteriormente, que foi o Caio Sobral. Vou entrar aqui na conta dele. Vou abrir uma caixa Saulo para, tipo, começar, né? Tenta uma luva agora, Saulão. Fechou, fechou. Já está de faca mesmo, né? O menino ganhou um sorteio na sexta-feira e ganhou outro hoje, sábado, velho. Sábado não, né? Domingo. Ele ganhou na sexta e ganhou outro no domingo. Coisa de maluco, coisa de maluco. Ó, o profit que a gente fez na conta dele foi nos últimos 2 dólares, ó. 2 dólares virou a faca de 81 na última tentativa, velho. Foi doideira. Vou depositar aqui, ó, usando o cupom SORTE via PicPay, que dá 40% de bônus, 30 dólares. Esses 30 dólares vai ser para abrir uma caixa Saulo. Aí você vai me perguntar, pô, Saulão, mas a caixa Saulo não custa 30. A caixa Saulo custa 42. Justamente, justamente, o cupom SORTE dá 40% de bônus. 30 mais 40%, 42 dólares. E a gente consegue abrir a caixa Saulo. Vamos lá, Clá. 42 dólares. Perfeito. Vamos de caixinha Saulo. Eu depositei 30, o cupom SORTE jogou para 42. 3, 2, 1. Foi. Imagina, vem a faca, velho. Tá. Tá tranquilo. Por que tá tranquilo? Porque a MAC 10 custa 28. Já garantimos que sem nada ele não sai, tá ligado? Porque a MAC custa 28. A gente depositou 30, praticamente. Praticamente o preço que a gente pagou, né? A gente já tinha pego para ele uma AK. Não, a gente não tinha pego AK para ele. A gente pegou M4 e a faca. Vamos pegar uma AK para ele. Essa rebelde aqui é doideira de linda, velho. Essa rebelde aqui é doideira de linda, tá ligado? Quando vem a MAC 10 na minha caixa, ela paga pelo menos o depósito, saca? Ela devolve o depósito. Então é 50% de chance de pagar o depósito e 50% de chance de dar a merda, né? Que aí vem essa 5, 7 de 7 dólares. Aqui já é meio abalo, né? Perde 23. Aqui no caso perde 1,50, tranquilo. E aí tem 11% de chance, 11.52% de chance de vir faca ou AK-47. Vamos lá. Vamos depositar agora, usando o cupom SORTE novamente, 50 dólares. Esse que aí é o depósito para a gente ir atrás da luvinha para o inscrito. Coisa linda. E lembrando também, você usando o cupom SORTE no CSGO.net, você participa do sorteio Selâmpagos e do sorteio mensal. Sorteio mensal que é uma doideira, né? Vocês já sabem qual que é, né? Esqueça. Quantos por cento, chat, para vir a luvinha legal? 2.78. Vou confiar, hein, Júlio? Vou confiar nessa calda 2.78, velho. 2.78 numa luva de o quê? Uns 90 dólares? Uma luvinha de uns 90 dólares? Aqui, ó. 2.78. 3,50, velho. Vamos, vamos. Fé que vai dar bom, Cló. Fé que vai dar bom, fé que vai dar bom. 50 virou 70, por causa do cupom SORTE. Bora. Eu acho que agora nós temos que ir para o tudo ou nada, velho. Ó, garante a AK para ele, tá ligado? Eu já estou satisfeito que pelo menos ele ganhou uma skin muito foda. Uma AK47. Rebelde das Terras Devastadas. É o Aslan Rebel. Mano, uma de 10 dá 7%. Depois uma de 20 dá 15%. Eu confio, mano. A de 10 deu merda e agora fé, mano. Foi. Tá lá. É isso. Coisa linda. De novo no último clique, hein? Tu tem sorte no último clique, hein, Kais? Kais Sobral é o nome dele, velho. Ele tem sorte no último clique, tá? Ele tem muita sorte. Então a gente depositou um total de 80 dólares para ele. E saímos aqui com uma luva de 84 e uma AK de 30, velho. Tá lindo, maravilhoso. Coisa, porra, foda, velho. É isso. Agora tu tá de, porra, inventário legal. Tu tá, ó, já chegou. Uma nova notificação de troca. A luveta já chegou. Veio testada em campo. Luva testada em campo já pode ser que venha com um float legal. Mano, a gente ganhou para ele essa navaja. Aquela M4. Essa daqui, ó, M4 espiral dourada. Que inclusive ele colou um adesivo da Nip nela. Então a gente já tinha ganhado para ele essas duas. Agora a gente pegou uma AK-47 interessante. Float 063. E pegamos essa luva float 029. Totalizando, mano, se a gente for totalizar tudo que a gente ganhou para ele. Nos últimos dois depósitos que a gente fez para ele. Tá dando uma faca de 442. Mais uma M4 de 119. Mais uma AK de 134. Mais uma luva de 437, mano. De sexta-feira para cá, ele ganhou dois sorteios. Dentro desses dois sorteios, ele ganhou mais de mil reais, velho. É, esqueça tudo. CSGO.net, cupom SORTE, fortalecendo horrores. E ele ainda vai poder participar do sorteio mensal com esses depósitos que eu fiz para ele. Mesmo ele profitando no CSGO.net, ele ainda participa do sorteio. Normal. Então pode ser que, tipo, se tu vem aqui e faça a limpa no CSGO.net, tu participa do sorteio mensal e do sorteio relâmpago normalmente. A faca é top, hein, velho. Veio com float alto ainda 072, que deixa ela mais escura. Muito foda essa navajazinha, velho. Muito foda. Coisa linda também. O float dela veio do 098. Podia ter melhorado esse float, né? Mas é bonita também. A AK-47. Tá linda. Tá linda. Ela é desse jeito mesmo. Ela é desgastada mesmo. Tá veterana. Podia, tipo, ter vindo com float até um pouco melhor. Mas é bonita. Coisa linda. E por último, mas não menos importante, a luvinha que ele acabou de ganhar, velho. Ele tava querendo. Paulo, eu posso continuar participando dos sorteios ou é mancada? Pode participar, irmão. Participa. Ganhou, ganhou. A sorte é sua. Tá maluco? Parabéns, irmão. Parabéns, irmão. Foi isso, mano. Parabéns. E agora vamos para mais um vencedor. Hoje depositamos na conta de dois inscritos. Os dois estão saindo felizes. Taxa de assertividade 100%. Eu tô melhor que os robozinhos, velho. Tô melhor que os robozinhos, velho. 100% de aproveitamento, né, mano? Vamos lá. Já vamos sortear o segundo felizado aqui, velho. Tá lá, mano. O Adriano Sanpe. Tá aí, Adriano. Manda Steam. Venha. Ex-Pinguard aqui. Mesma pegada do inscrito que acabou de ganhar. Primeiro um depósitozinho aqui padrão. 30 dólares. Pra gente abrir uma caixa. Uma caixa Saulo. 30 dólares. Vocês já sabem quanto que vira, né? Quanto que vira 30 dólares, Clã? Vamos ver se vocês estão espertos na matemática. 30 dólares vira quanto? E por que que vira tanto? Vamos ver se vocês estão, tipo, boladão. 30 dólares vira 42. Isso. Por que que vira 42? Ah, por causa do cupom sorte. O cupom sorte, tipo, quantos por cento que ele dá? Quantos por cento que o cupom sorte dá? Vamos ver se a galera sabe. Ah, a galera tá sabendo muito, velho. 40%, velho. Vocês estão sabendo legal, hein? Vocês fizeram faculdade de matemática pra saber tanto assim? Ou aprenderam com alguém essa matemática avançada? Não? Isso é bom de natureza, meu. Com o gamer? Caralho. Com o Saulão. Ó, velho. Vamos abrir a caixinha do Sauleiro aqui na conta do inscrito. Vamos pedir a Mac 10. Mac 10. Mac 10, pra ser humilde. Não, essa daí não é a Mac 10, porque é a 5.7. Garantimos a 5.7 pra ele. Tá bom, garantimos a 5.7. Não é a Mac 10. Aqui não foi lucro. Com sorte, 50 dólares. 50 vira 70 naquele jeitão. É faquinha que nós vai atrás pra ele, velho. Na moral, é faquinha que a gente vai atrás pra ele. Vamos, bora, bora, bora. Já depositei aqui 50. Opa, chegou a skinzinha aqui, ó. Coisa boa, coisa linda. Já aceitei. Depois nós vamos ver como é que ela tá. Chegou aqui. Vamos lá. A faquinha, meu. Knife. Mano, ele merece uma skin de... Tem dó, velho. Sem dó. Tem dó cravado. Ele tá merecendo essa Falcon, mano. 3.33. Beitou, beitou, beitou. Beitou de novo. Adriano, tem um jeito de ganhar a faca, irmão. Só que tu vai ter que sacrificar, velho. Ó, querendo. Tá querendo. Tu viu que tá querendo, né? Saulo, eu tentei várias vezes uma boa e autotrônica e só mamei. Como eu falo antes? É boa e autotrônica que tu tá querendo? Porra, fala antes que nós chegamos no Dali. Aqui, ó, e toma. Tá lá! Vamos, Adriano! Vamos! Quem insiste sempre... Ah, tu aceitas? Tu aceitas uma Boi Tiger Tooth, Adriano? Mano, eu acho a Boi Tiger Tooth mais bonita do que a Boi Autotrônica. Olha, pegava ela com 3.1%. 3.1 já seria a sua, mas tá bom, garantimos ela, isso que é bom. Ah, pode ser que ela venha agora, hein? Ah, veio! Ela veio, ela veio, ela veio, ela veio. Ela veio. Tu queria autotrônica? O site tentou tirar a autotrônica de tu, não é, recusou, e aí não é pá. Coisa boa. Chegou a faca. Coisa linda, hein? Ah, chama, chama. Está te treco, hein, Adriano? Adriano, agora tu vai poder trollar os seus compi, matando os caras na faca? Olha, e cada kill ainda vai marcar na lâmina. E, mano, é uma puta de uma pecherona que tu vai matar os malucos. Eles não vão entender nada. Vão ficar como? Eles vão ficar tiltado, pato, irmão. Eles, é, eles vão ficar como? Maluco. Eles vão ficar maluco contigo, irmão. Vamos dar uma olhadinha primeiro na 5-7 dele? Depois a gente vê a faca que a gente ganhou pra ele. Então, 3 depósitos na conta de 3 inscritos, 3 profits. Coisa boa, velho. Olha lá, a 5-7 não veio tão legal, mas já dá pra dar umas balinhas legal na cara da galera. Coisa boa, coisa boa. E a Bowie StatTrek Autotronica, velho. Olha lá, ó. Ela veio float 035, ó. Como? Vermelhinha com a lâmina prateada, velho. Olha lá, parabéns, viu, irmão? Parabéns. Coisa linda, coisa maravilhosa, velho. Isso aqui é o fino do fino do CS, velho. Fino do fino do CS. Se você quiser depositar no CSGONET, cupom SORTE, 40% de bônus no seu depósito. Você participa dos sorteios relâmpagos, das lives. Participa do sorteio mensal também, que é esse sorteio absurdo que vocês já sabem qual é. É só utilizar o cupom SORTE no CSGONET e preencher os formulários dos sorteios. Fechou, meus lindos? Se você gostou do vídeo, mano, deixa o like, se inscreve aí no canal. Comenta, comenta o que você achou. Demorou? Tamo junto, meus lindos. Um beijão no coração de todos vocês. E fui! Tamo junto, meus lindos! E aí E aí E aí E aí